Irmãos, se orares a Deus, como orou Daniel Se fores perseverante, como foi Samuel Se tiveres uma fé constante, como teve Abraão O Senhor do céu responderá a tua oração Irmãos, se fores sincero, como foi José E também obediente, como foi Noé Se fores um crente sábio, como foi Salomão Saberás o valor que tem a oração Não, não é em vão A oração de um crente fiel Não, não é em vão Quando o crente ora a Deus O Senhor recebe até as lágrimas que caem no chão Porque tem valor na sincera oração Irmão, faça com Elias, peça fogo do céu E mais virtude e poder Compediu ele teu Igual haja coro de com o anjo Até receber a bênção Irmão, e verás O Senhor responder o coração Irmão, seja corajoso, como foi David Irmão, e verás O Senhor E saiba que existe um Deus Que é cuidar da ti Assim como em frente aos milenitas Deu vitória na de Deus Não, não é em vão Não, não é em vão A oração de um crente fiel Não, não é em vão Quando o crente ora a Deus O Senhor recebe até as lágrimas que caem no chão Porque tem valor na sincera oração Irmão, faça com Moisés, confia o Senhor Que orando o mar se abriu E o bom de Deus passou E faça com Moisés Que atiraam na parnalha Confiaram no Deus poderoso Que jamais falha Irmão, o Deus que atende a oração de Josué Hoje também te atende, pois o mesmo Ele é Não desanimes, mas deixe o paciente como foi Jó E nunca esqueça, irmão, que a oração devolou Não, não é em vão a oração de um crente fiel Não, não é em vão quando o crente ora a Deus O Senhor recebe até as lágrimas que caem no chão Porque tem valor uma sincera oração O Senhor recebe até as lágrimas que caem no chão Em uma visão certo dia, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor Sublime era o seu trono e grande o seu poder Seu certo e sua glória enchia todo o templo Recebe, Senhor, envia-me a mim Onde me mandares, obedecei E o que ordenares, isso farei Onde me enviares, eu, Senhor, irei Ai, mime, que eu vou perceber Meus olhos viram o Rei Meus olhos viram o Rei O grande Senhor, o Deus dos exércitos Santo, Santo, Santo é o nosso Deus Mas o Deus dos exércitos Mas o Deus dos exércitos chegou a mim Obedecendo a Deus Obedecendo a Deus Obedecendo a Deus Com uma casa viva em meus lábios socorro E minha iniquidade toda apagou Recebe, Senhor, envia-me a mim Onde me mandares, obedecei E o que ordenares, isso farei Onde me enviares, eu, Senhor, irei Ó me potente, Deus Poderosa é a Tua voz A quem me aviai A quem há de por nós Então lhe respondi Dá-me o Teu poder Eis-me-me, Senhor Envia-me a mim Eis-me-me, Senhor Envia-me a mim Onde me mandares, obedecei E o que ordenares, isso farei Onde me enviares, eu Senhor irei 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 O que daria em gratidão ao meu Jesus? Pra me salvar, ele sofreu morte de cruz Eu te darei do meu ser a minha vida A minha alma é de vida E o que eu tenho é do Senhor Eu te darei a minha voz em gratidão Eu te darei do meu coração Sou todo o teu homem, Senhor Meu Senhor Criado de movimento, está acontecendo O fundo do Senhor que está descendo Parece até no dia do pente e cobre O Senhor, perando o sul até o norte O Senhor está curando Eu vou te batizando O Senhor não está tendo Seu poder reumando Se a prova que é o Senhor É o mesmo do presente E o mesmo do passado Também faz o presente A lua chama ardente No meio da igreja Tem bom e todo o ódio Tristosas com inveja É um barulho imenso Parece até no céu Alguém está passando E esse alguém é Deus O Senhor está curando Eu vou te batizando O Senhor está tendo Seu poder reumando Se a prova que é o Senhor É o mesmo do meu presente É o mesmo do passado É o mesmo do presente Quando o lugar na terra Esse movimento Que boa será Além do filamento Quando essa igreja amada Chegar no céu é luz Cantando o céu do santo Dando o ódio a Jesus O Senhor está curando Eu vou te batizando O Senhor está tendo Seu poder reumando Se a prova que é o Senhor É o mesmo do presente Que ele fez o passado Domingos 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 do presente O crente é o sal da terra É no mundo uma luz O crente quando é uma bênção É o exemplo de Jesus O crente é o santo É mensagem de Deus Ele vive aqui no mundo Mas a pátria é o céu O crente é o quando ora Sente a presença de Deus Ele sempre tem vitórias Sobre os problemas teus O crente é o embaixão Se ama, quer se amar e se atacará O crente fiel é o que ama Infirmado em Cristo está O crente que é comprado Ele é o sangue de Jesus Ele nunca desaniva Não abandona a sua cruz O crente fiel é truqueente E sempre está de pé Ele é obediente E aprovado pela fé O crente fiel é o quando ora Sente a presença de Deus Ele sempre tem vitórias Sobre os problemas teus O crente fiel é o embaixão Se ama, quer se amar e se apagará O crente fiel é o embaixão Infirmado em Cristo está Cresce no Espírito Entende-nos o poder Ele sobre o inimigo O crente fiel é o justo É sustento de coração Não se mistura com o mundo Pois tem de Deus ao seu O crente fiel é o justo Sente a presença de Deus Ele sempre tem vitórias Sobre os problemas teus O crente fiel é o embaixão Porque o crente fiel é o embaixão Porque o crente fiel é o embaixão E o crente fiel é o embaixão 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 O 여 deleting fiel é o embaixão O crente fiel é o embaixão O crente fiel é o embaixão O crente fiel é o embaixão Aí em qual é a força O crente fiel é o embaixão Ele não tardará, fecha-nos bem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém Não tem mais a morte porque Cristo é vida Não tem mais a dor, Cristo é consolação Não tem mais momentos difíceis em tua vida Não tem mais abismos porque Cristo é tende a mão Não tem mais nada no mundo, confia em somente Deus Não tem mais tempo a morte porque Cristo a morte vendeu Entrega inteiramente a Cristo os cabos teus A vida a Cristo pertence porque a vida foi Ele quem deu Não tem mais tristeza porque Cristo é alegria Não tem mais perigos porque Cristo é proteção Não tem mais as tempestades que vem cada dia Não tem mais o inferno porque Cristo é salvação Não tem mais nada no mundo, confia somente Deus Não tem mais tempo a morte porque Cristo a morte vendeu Entrega inteiramente a Cristo os cabos teus A vida a Cristo pertence porque a vida foi Ele quem deu Entrega inteiramente a Cristo os cabos teus Entrega inteiramente a Cristo os cabos teus A vida a Cristo pertence porque a vida foi Ele quem deu Eu te agradeço Jesus Nesta hora de coração Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço E me trouxe a salvação Eu te agradeço Jesus Pera Cruz É meu lugar É agora O anjo espinho E a tua voz Sinto louco Em sofrimento Jesus É a grande dor Em meu lugar É o teu sangue Eu te agradeço A luz de cruz Eu te agradeço Eu te agradeço Jesus Que é o teu sangue 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 Arreguendo A minha alma Amém. 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 Washington é uma questão de wart. É uma questão de seguidar. Glória a si, aleluia, e se ouve nessa hora. É o Senhor Jesus, que está aqui agora, por onde Ele passa Arrumba, chama a presa, com unhas, casas e dentes O fogo está caindo, também sobre esta igreja Chama a vida, isso é o altar de Deus Chama de santo fogo, que desce lá nos céus Chama de santo fogo, cheia de poder Resolve o seu povo, o Senhor faz descer Toda igreja se alegra, montando as maravilhas Quem não é batizado, aqui o Senhor batiza E essa chama santa, não vai se apagar Pois o Deus de Elias, acabou naqueles dias Continua a operar Chama de santo fogo, que desce lá nos céus Chama de santo fogo, que desce lá nos céus Chama de santo fogo, o Senhor faz descer Chama de santo fogo, que desce lá nos céus Chama de santo fogo, que desce lá nos céus A CIDADE NO BRASIL